Música Bom dia irmãos queridos, nesta terça-feira dia 10 de abril. Bom dia queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 7b a 15. Deveis renascer do alto. Esse renascer do alto significa renascer do Espírito, o qual sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Depois da ressurreição, a partir do dia de Pentecostes, o Espírito Santo é o motor da igreja e da história inteira, o protagonista da nossa santificação. Ninguém se torna santo a não ser pelo Espírito Santo. O Espírito é um mistério que precisa pedir em humilde oração. Ele vai além das nossas visões e capacidades. É capaz de incendiar o nosso coração e o mundo inteiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemus, Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemus perguntou, Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, Nós falamos daquilo que sabemos E damos testemunho daquilo que temos visto, Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, Como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, A não ser aquele que desceu do céu, O Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, Para que todos os que nele crerem, Tenham a vida eterna. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Se alguém não nasce da água e do Espírito, Não pode entrar no reino de Deus. O que é essa água e o que é esse Espírito? Como muito refletimos e falamos durante a Semana Santa, A água é o símbolo do batismo, Do nosso morrer ao homem velho e a sua vida de pecado, E do nosso renascer com Jesus, homens novos. O Espírito Santo é aquele que coloca em movimento essa obra nova de Jesus em nós. O Espírito Santo realiza a santificação em nós, Ou seja, na vida do homem novo e de cada batizado. Por isso, Jesus fala muito claramente, Que para nascer de novo, É necessário o batismo e o Espírito Santo. Jesus está falando com Nicodemus, Um mestre chefe dos judeus, Admirador cheio de medo, Que vai procurar Jesus à noite, Para ninguém ver, Porque o Sinédrio, Que é o conjunto dos chefes dos judeus, Tinha decretado a morte para todos os que seguiam Jesus. Nicodemus sente que Jesus é um mestre da parte de Deus, Mas tem dificuldade a renunciar ao seu velho modo de pensar, Tem medo e vergonha. A resposta de Jesus vale para ele e para nós também. Para seguir Jesus, É necessário despojar-se de verdade do homem velho, E revestir-se do homem novo. Somos chamados a renovar o nosso modo de pensar, De programar, De sonhar. Somos chamados a renovar os nossos costumes, Os nossos gostos, A nossa música, O nosso lazer. Tudo deve ser renovado à medida de Cristo. Não é possível ser cristão, E continuar com o jeito de antes. Somos chamados a renovar nossas amizades, Nossas modas, Nosso modo de vestir, Modo de falar, Modo de brincar. Não fica bom na boca do cristão, As gírias do passado, As brincadeiras do passado, O modo de ser do passado, O modo de vestir do passado. Não tem como colocar vinho novo em outros velhos. Tudo vai se rasgar. Frequentemente falamos, Tirar uma pessoa da rua não é difícil, Mas tirar a rua do seu coração, Esse é um desafio que leva a vida inteira. O vício está dentro do coração, Antes de sair para fora. Portanto, Quando venceremos as drogas do caráter e de comportamento? O vício é somente um sintoma, De uma atitude interior, De uma rebeldia, Um orgulho doentio, Que nos impede um verdadeiro relacionamento com Deus e com os irmãos. Com a boca, Falamos que estamos dispostos a dar a vida para Deus e os irmãos. Mas quando alguém pisa no nosso calo, Salve-se quem puder. Quando se trata de renunciar à minha ideia, Então saem de dentro todos os meus leões adormecidos, E nunca eliminados. Nascer do alto significa colocar em nós o vinho novo de Jesus, Ter atitudes novas e nunca cansar de lutar, Para que Cristo seja o nosso norte. E não o meu orgulho doentio. Podemos parar um pouco e nos perguntar se mudamos mesmo. Será que eu mudei mesmo desde quando recebi o Espírito Santo? Desde quando recebi a minha infusão do Espírito Santo, Que normalmente acontece no nosso retiro? Tente verificar se você se sente de verdade uma pessoa nova, Ou ainda ficou uma parte velha não convertida em você. Música 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 O Espírito Santo te dá a força da mudança. O Espírito Santo é a graça do batismo. Saiba que é uma brasa acesa em você, que nunca se apaga. É só você soprar sobre ela, acreditar nela. Diz São João Paulo II, o Espírito Santo nos torna audazes, nos impele a contemplar a glória de Deus na existência e no trabalho de cada dia. Música Leva-nos a fazer a experiência do mistério de Cristo na liturgia, a fazer ressoar a palavra em toda a nossa vida, Na certeza de que essa terá sempre algo de novo a dizer. Música Ajuda-nos a comprometernos para sempre, apesar do medo de errar, A enfrentarmos os perigos e superarmos as barreiras que separam as culturas, Para anunciar o Evangelho, A trabalharmos sem parar e sem cansar, em benefício da Igreja. Música De verdade, somente um cristão doce ou Espírito Santo consegue obedecer a Deus. A vontade de Deus é algo que nos realiza mais do que qualquer outra coisa, Mas é impossível saber aonde Ele te levará. Aos apóstolos, Jesus disse, Segue-me. Mas não explicou para onde iria e como faria. Abraão, Deus disse, como primeira palavra, Abraão, sai da tua terra e vai para um país que eu te indicarei. Mas este país nunca chegava. Abraão teve que esperar seus cem anos, Para ter o filho da promessa, E foi chamado a sacrificá-lo pouco tempo depois. Abraão morreu sem possuir a terra prometida, Morando nela, mas como nômade estrangeiro. Irmãos, Quanto o céu está acima da terra, Tanto os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Portanto, Somente uma pessoa disponível a tudo, Disponível a seguir Jesus, Custe o que custar, Poderá realizar sua fé, Poderá ser cristão. Irmãos, Não existe cristão mole. A vida com Jesus não é moleza não. É martírio todo dia. Somente os fortes, os corajosos, Podem abraçá-la. Quem tem uma cabeça e uma alma esclerosada, Nunca irá entender e viver Jesus. Vamos agora ler novamente esse trecho que a liturgia hoje nos doa. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemus, Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, E tu podes ouvir o seu ruído, Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Não te admires por eu haver dito, Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, E tu podes ouvir o seu ruído, Mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemus perguntou, Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus, Tu és mestre em Israel, Mas não sabes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo, Nós falamos daquilo que sabemos, E damos testemunho daquilo que temos visto, Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, Como acreditareis se vos falareis das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, A não ser aquele que desceu do céu, O Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, Para que todos os que nele crerem, Tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dediquemos um minuto para sublinhar as frases que mais nos atingem. O Filho do Homem Glória a vós, Senhor. Vamos agora escolhendo o nosso propósito que nos acompanha neste dia. Amém. 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 Vamos dedicar mais um momento para pensar bem em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. Amém. 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 Espírito Santo, fonte de todo amor, vem me dar teu vigor e a tua paz. Ó Espírito Santo, fonte de todo poder, vem inundar meu ser e me refaz. Amém. 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 Não me deixa brilhar na minha dor Nos planos que são meus Vem e me faz sair de mim E me leva a voar em teu amor E alçar o livre voo dos filhos de Deus Não me deixa brilhar na minha dor Nos planos que são meus Vem e me faz sair de mim E me leva a voar em teu amor E alçar o livre voo dos filhos de Deus É possível contemplar o novo em mim E guiado por tua voz recomeçar É possível contemplar o novo em mim E guiado por tua voz recomeçar É possível contemplar o novo em mim E guiado por tua voz recomeçar É possível contemplar o novo em mim E guiado por tua voz recomeçar E guiado por tua voz recomeçar E guiado por tua voz recomeçar